Claro, é a Ave Maria, uma das canções mais famosas de todos os tempos. Mas acredite ou não, não é uma mulher cantando ali. Isso é um homem. Seu nome é Alessandro Moreschi, o chamado Anjo de Roma. Esse truque é bastante drástico. Moreschi cantava assim porque era castrate. Ou seja, o Anjo de Roma devia tudo na sua vida, de bom e de mal, ao facto de ter sido castrado durante séculos e séculos. As mulheres foram proibidas de assinar nas igrejas católicas, mas os coros ainda precisavam de sopranos para algumas músicas. Então eles treinaram meninos para atingir notas altas, simplesmente castrar os meninos. Sem testículos, esses chamados castrate não passariam pela puberdade. Como resultado, suas vozes permaneceriam agudas e puras. Primeiro, a igreja católica proibiu as castrações muito cedo. E os cirurgiões enfrentavam punições severas caso fossem pegos realizando a operação. Então as pessoas começaram a mentir sobre isso. Sempre que os meninos castrate apareciam para o ensaio do coral, eles sempre tinham alguma desculpa idiota sobre, digamos, cair de um cavalo ou sofrer um acidente de caça. Alguns alegaram que porcos selvagens ou mesmo gansos selvagens os atacaram e devoraram seus testículos. Hipocritamente, os castrate para coros. Os oficiais da igreja raciocinaram que, sim, alguns rapazes poderiam sofrer. Vocês estão rindo, mas é muito grave. Que moral tem a igreja católica de falar da universal, né? A igreja universal também, seus pastores têm que fazer vasectomia. A gente já entrevistou esses pastores aqui em alguns momentos do Ex, mas a igreja católica castraram os meninos por machismo, porque as meninas não podiam cantar na igreja. Puro judaísmo legalista, para que os meninos alcançassem as notas altas. Quer dizer, se eles tivessem instrumentalização naquela época, eles mudavam o DNA, enchia de hormônio, injetava, para os meninos se transformarem em meninas, para alcançar as notas que a igreja quer da pureza. E as pessoas choram pelo mundo inteiro escutando a Ave Maria e não sabem a desgraça que está por trás disso. Mas a partir de hoje, a informação é tudo. quando alguém estiver ouvindo a Ave Maria e elogiando, você chama essa pessoa e diz para ela a verdade da castração dos meninos. É ou não é? Por trás de toda santidade sempre tem uma desgraça, né?